Eu vou se atacar, pepequinha, caralho Eu conheci um ar infeta, peraí, vou te dizer Já tá tudo combinado lá no famoso QG Tudo que você quiser, eu vou realizar Tu é cheia de mania, hoje eu vou te penetrar Tu é cheia de mania, hoje eu vou te penetrar Tu é que eu tô cheia de mania Vamos ver, só ele que me penetrou Cedei na sua piolla Vai me botar, me botar, me botar Me botar, me botar Vou, tá, vou, tá, vou, tá, vou, tá, vai seicide Eu vou se atacar, por centrar, por centrar Vai me botar, por centrar, por centrar, por centrar Eu vou se atacar, por centrar, por centrar Vota, 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 vai pra razão a pia Ei JP, que batidão hein Eu conheci um ar e feita, peraí vou te dizer Já tá tudo combinado lá no famoso QG Tudo que você quiser, eu vou realizar Tu é cheia de mania, hoje eu vou te penetrar Tu é cheia de mania, hoje eu vou te penetrar É que eu tô cheia de mania Só ele que me penetrou, sentei na sua peori Vai me botar, me botar, me botar, me botar Vota, 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 vai ser arranco a pia Vai me botar, me botar, vota, vota, vota Vai ser arranco a pia Eu vou sentar, eu vou sentar, vou sentar, vai ser arranco a pia Eu vou sentar, vou sentar, vou sentar, votar, 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 vai ferrar assim uma pia Ei, JP, que batidão, hein? A JP que é show em Belga